Ah, já está valendo! Fala, meu povo, galerístico! Estou não chegando para o dia 16 de julho. 16 de julho é o dia 197 do calendário gregoriano e o dia 198 dos anos bissexto. Falta 168 dias para acabar o ano. É isso aí. Esse é o dia 16 de julho. Não tem tantas coisas assim a se comemorar, mas tem algumas datas importantes a serem lembradas. Então, vamos lá. Vamos lembrar do dia. Hoje, em 1934, é o dia da terceira Constituição do Brasil. Sem mais delongas, sem mais detalhes para o momento. Dia da terceira Constituição do Brasil e também hoje. Você acredita que eu não marquei? Hoje é dia do comerciante. É, caramba. Eu não marquei nada sobre o dia do comerciante. Mas, vamos falar aí. Porque eu acredito que... Eu não li. Era para me ler. Esqueci de marcar o negócio do comerciante. Mas olha quantas coisas que eu marquei aqui. Tem isso e tem esse daqui que não tem nada a ver. Nada a ver. E esse daqui de cima... Não, tem sim, mas nada a ver. Porque o dia do... Eu não sei. Diz que antes não tinha dinheiro, né? Para as pessoas fazerem... Ai, eu te dou coisa, né? Te dou 10 reais e te dou um real, te dou um dólar. Te dou... Você quer um dólar? Para que você quer um dólar? Né? Nada a ver. Mas, assim, não era com dinheiro. Era tipo assim, eu tenho esse papel. Né? E a pessoa tem, vamos supor, uma tesoura. Ah, eu queria sua tesoura. Eu te dou a tesoura, mas você me dá três papéis desse. Tá? Branco, hein? Sem estar escrito coisa do gore. Não, beleza. Aí dá três papéis, pega tesoura. Então, era assim, trocado. Aí chegou um tempo que sal era dinheiro e valia bastante. Mas hoje em dia você não vai carregar... Ah, eu te dou 10 quilos de sal nesse carro. Não, não dá certo. Aí foi com o tempo, foi indo, foi criando. Aí tem o dinheiro aí para... A gente não sabe usar, tem os que usam demais, tem os que só sabem coisar. Mas tudo isso para dizer que hoje é dia do comerciante, as pessoas que vendem alguma coisa. Não só, sei lá, na vendinha do seu jão, no boteco, lá no bar do jão, na vila. Lá no bar do jão. Ô, jão, dá uma tubaína, né? Aí você paga lá, sei lá. Quanto custa uma tubaína? Um real? Dois real? Dois reais? Você compra uma tubaína. Não só o jão do boteco, tá? A pessoa que vende avon, a pessoa que vende, que nem a Regina Cosmético, que vende esses negócios da Eudora, da Eudorata, o cheiro bom lá. É cheiro bom, é. O cheiro bom, um beijo para você. É cheiro bom. Essas pessoas que vendem isso, ou que você vai na loja comprar uma televisão, ou que você vai na internet comprar uma chuteira, você vai na internet comprar uma tipóia, você vai comprar uma amuleta, sei lá, você vai comprar qualquer coisa. Enfim, hoje é dia do comerciante. Então, para você que é comerciante, que vende alguma coisa, a gente vende aqui também no YouTube. Não sei o que eu vendo, acho que o produto que eu vendo não é muito bom, porque não tem muitas pessoas vendo nós, mas a pessoa que está aqui é de qualidade. Pelo menos o produto meu não é bom, mas vocês, os meus compradores, são de qualidade. E nós vendemos o meu produto, eu sou um comerciante gratuito. Vendo as coisas para vocês de graça. Ok, ok, ok. Então, hoje é dia do comerciante. Você que está aí do outro lado, se é comerciante, parabéns para você. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça, alguém, o Leandro Ferreira Boneco, você é comerciante. Ele faz os bonecos e vende os bonecos. Quem mais? Regina Cosmético, que nem eu falei. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguém. Não, não lembro. Se tiver, vocês escrevem, falam, eu sou comerciante, eu vendo bala no sinal. Esses também, os que vendem bala. Os que ficam jogando bolinha, não. Os que ficam jogando bolinha, ficam jogando bolinha e ficam querendo dinheiro. Ele não está me dando nada. Ele só está mostrando que ele sabe fazer o negócio com a bolinha, mas nada a ver. Vamos lá, hein. Vamos para os nascimentos. Em 1756, nasceu o Visconde de Cairo, economista, jurista, político brasileiro. Ele morreu em 1835. Lembrando que o dia do comerciante é mais ou menos uma homenagem para esse cara aí, tá? Visconde de Cairo. E também, em 1919, nasceu o Shoikyu Han. Eu gosto de pôr esses nomes aqui para coisar. Shoikyu Han. Shoikyu Han. Ele era político sul-coreano. Ele já foi para o Beleléu em 2006. Elisete Cardoso, nasceu em 1920, mas ela também já foi para o Beleléu. Ela era uma cantora e uma atriz brasileira que morreu em 1990. O Bolinha. A música que o povo gosta. Agora, no programa do Bolinha. Ele nasceu em 1936. Ele faria aniversário hoje, mas ele já morreu. Ele nasceu no dia 16 de julho de 1936 e faleceu no dia 1º de julho de 1998. O nome dele certinho era Edson Cabariti, o nosso querido Bolinha. Em 1940, Arthur Moreira Lima nasceu. Ele era, não. Ele era pianista brasileiro, porque ele não morreu. Em 1942, Juarez Soares. Vocês conhecem o Juarez Soares? Quem acompanha futebol ou esporte conhece o China, que é o Juarez Soares. que nasceu em 1940... Não. Cadê o Juarez Soares? É em 1942. Em 1946, o Toshio Furukawa, dublador japonês. É. Nasceu em 1946. Em 1963, o Fat Boy Slim, DJ e produtor britânico. Não é americano, porque só tem cara americano nos lugares que eu vejo. Em 88, o Sérgio Busquets, jogador de futebol espanhol. Em 89, o Garrett Bale, jogador de futebol. Aqui está britânico, tá? Mas diz que ele é galês. Agora eu não sei como é que é as misturas lá, das fronteiras, dos negócios. E em 89, o Vladimir, jogador de futebol. Esses os nascimentos, tá? Com alguns Beleléu misturados. Mas agora vamos para o momento Beleléu, no oferecimento do canal Explodindo a Vaga. Maurice Béverin, também conhecido como Maurice. Se você já assistiu o desenho ou já viu quadrinhos do Luke Luke, ele é o criador do Luke Luke. Se você não viu, você procura, eu acredito que no YouTube tem, veja o desenho A Balada dos Dalton. Tá? A Balada dos Dalton é um desenho dele baseado no personagem que ele criou. Esse desenho é muito legal, um dos desenhos mais engraçados que eu já vi. Então, eu recomendo para vocês A Balada dos Dalton. Ok? É, quem mais aqui, ó? Em 2010, o Gilberto Fernandes. Sabe quem é o Gilberto Fernandes? O Gibe. Sabe quem é o Gibe? O Papai Papudo. Sabe quem são esses dois caras? É o mesmo cara que fazia as pegadinhas do Silvio Santos. Ele foi para o Beleléu em 2010 e ele nasceu em 1935. O Armando Marques foi para o Beleléu em 2014 e juiz de futebol, ele era meio coisado. Ele meteu a mão em um monte de time aí. E o Alcides Didia. Didia, ou Didia, ou Didia, ele foi para o Beleléu em 2015. Ele nasceu em 1926. Se você não sabe quem é o Didia, você digita no Google Maracanazo. Maracanazo. Maracanazo com Z ou Maracanazo. Do jeito que você quiser. Você digita, o Google vai arrumar. Aí você lê, você vai saber quem é o Guia. Se você for lá pesquisar e ficar sabendo, você escreve aí no comentário quem que é, tá? Aí amanhã eu vou mandar um alô especial para você. E, como eu não escrevi as coisas dos comerciantes, mas vamos lá aos fatos curiosos desse dia. Ah, e hoje também é negócio do cinquentenário lá da Lua? Do negócio da Lua? Que o homem foi na Lua? Eu sou meio assim com esse negócio da Lua aí, mas tudo bem, vai. Faz de conta que é verdade, faz de conta que foi. Para mim, eu não sou muito fã desse negócio do homem e a Lua, mas é, né? Hoje vai ter um... Hoje, dia 16 de julho de 2019, vai ter um eclipse total da Lua que vai ser visto em quase todo mundo. Tá? Então, vocês... Que esperta aí que vai ter o eclipse. Aqui tá meio nubrado, tá meio negócio de chuva, então, não sei se vai dar pra nós ver. Aí pede pra abrir, pelo menos na hora ali, pra mostrar a Lua, pra coisar. Em 622, começa o calendário islâmico com a fuga do profeta Maomé para Medina, na Arábia Saudita. Será que ele fugiu, hein? Eu procurei lá, não falou porque ele foi embora. Será que ele tá devendo pra alguém? Saber, né? Em 1861, a Guerra da Secessão. Por além do presidente Abraham Lincoln, soldados da União, iniciam uma marcha de 25 milhas para a Virgínia. A Virgínia, cadê? Tá marcado aqui? Para a Virgínia, no que se tornou a primeira batalha da guerra. Então, nessa guerra, você falou, você soldado da União, 25 milhas, vai pra lá, por coisa. E essa guerra aí, o bicho pegou lá nos Estados Unidos, hein? O bicho foi pesado lá no negócio. Em 1945, começa o projeto Manhattan. Os caras ainda falam assim, que os Estados Unidos conseguiu explodir a primeira bomba nuclear baseada em plutônio na... Como é que chama aqui? Deixa eu ver o lugar. O lugar eu sei. Perto. Perto de Alamagordo, no Novo México. Com sucesso. O que isso quer dizer? Explodiu com sucesso. Não tem sucesso num negócio desse, gente. A ideia é só pra estragar as vidas das pessoas, pra morrer gente e coisar a bomba nuclear ainda. Primeiro, hein? Depois teve mais. Os caras... E tem só as famas zonas, mas os caras falam que explodiu bomba pra tudo quanto é banda, hein? Porque esse triângulo da bermuda lá é meio coisado por causa das bombas que explodiram porque as bandas lá... E em 1969, o lançamento da missão espacial Apolo 11, a primeira no complexo de lançamento 39 do Centro Espacial Kennedy na Flórida, a primeira missão tripulada a chegar na Lua. Então, eu não fiz as contas, mas lá no site tá falando 50 anos. 50 anos. Hoje, né? Aí depois vai ter o dia que o homem pisou lá que fez o negócio, Houston, a águia pousou, um pequeno passo para o mundo, um grande passo com a humanidade e todos esses negócios aí que vocês já sabem. Hoje, na religião, é dia de Eustáquio de Antioquia e também dia de Nossa Senhora do Carmo. Tem alguma menina, uma mulher que vê nós que chama Maria do Carmo? Não, tem a Maria Auxiliadora Vlogs, mas não tem Maria do Carmo. Mas se tiver alguma Maria do Carmo aí, Maria do Carmo, parabéns por você, por seu dia. Ela é a Nossa Senhora do Carmo e padroeira da Ordem das Carmelitas. Das ou dos Carmelitas, um negocinho, é desse negócio. E agora vamos para o momento povo galerístico. Pessoas que comentaram no canal no vídeo passado vão se receber à luz agora, tá? Explodindo a Vaca, está sempre nos visitando, muito obrigado pelo carinho. Viu também a nossa live de domingo do Facebook lá na rádio do programa Casa de Bamba. Estávamos falando da Vila Vicentina, do churrasco Vicentino, 68º churrasco que aconteceu no domingo passado. Maria Auxiliadora Vlogs, outro dia eu vi ela pegando lenho. Ai, meu Deus, deu uma saudade lá do Mato Grosso. Leandro Ferreira Bonecos, como assim ele escreveu que um dia eu vou virar homem. Ah, querido, por que você disse isso, Leandro? Eu quero que você retire o que disse, tá? Senão vou te processar. Ivanete de Oliveira Alves. E aí, Ivanete, querida? Tudo bem? Ela comentou um negócio, eu esqueci o comentário daqui, não dá para escrever também o comentário aqui, não vai ficar muita coisa. Luana Grace, um beijo para você, querida. Obrigado pela presença. Luana, eu vou lá no seu canal ver seus vídeos, tá? Tem uns canais que vêm aqui para coisar e a gente vai lá, não tem nada. Tem vídeo de um ano atrás, mas tá bem, continua vindo, continua pesquisando, coisando nós, que tá beleza. Ah, Alphaleninha, um abraço fraterno, meus queridos, né? Um abraço fraterno para você, Alphaleninha, obrigado pela presença. Só os loucos, só os loucos, depois eu vou lá no seu canal. Fazia tempo que eu não via só os loucos por aqui, que também não ia lá, né? Regina Cosmética, falando da Regina Cosmética aqui, hoje é dia do comerciante, Regina Cosmética, parabéns pra você, querida. Continua vendendo os negócios perfumantes aí para deixar as pessoas limpas, tá? Para deixar as pessoas cheirosas também. Gente, que compra os negócios da Regina, vocês têm que ficar cheirosos, mas tem que tomar banho, tem que limpar, tem que coisar, senão não adianta. Não tomar banho e passar perfume para ficar cheiroso, isso daí não dá certo. Under 10. Um beijo para sua esposa Patrícia, para suas duas menininhas, que eu nunca lembro o nome, as gêmeas, e a outra menina, que também, eu não sei como é que é, o Diogo Pantera falou, parece que é a sua enteada, né? Então um beijo para todo mundo aí da sua casa. Só ele de homem, cercado por quatro mulheres maravilhosas. Um beijo para vocês, todo mundo aí. E o Elson, dia dos santos, onde foi nosso dia, Elson, querido. Então muito obrigado pela presença. Eu vou guardar meu papel aqui no bolso, porque esse papel aqui já era. Já está registrado aqui no nosso vídeo o que eu queria falar. Então um beijo para vocês meninas, um abraço para vocês homens. Não saiam do nosso canal. Aqui tem um vídeo, aqui vai ter outro, aqui vai ter outro, aqui vai ter outro. E eu espero que vocês fiquem por aqui e acompanhem mais vídeos do canal do Gory. Ok? Tem um trailer novo, hein? Acesse o canal aí que vocês vão ver o trailer novo que eu postei. Espero que vocês gostem. Fui. Até amanhã.